Essa sandália é super confortável, mas olha o que aconteceu com ela. Vou jogar fora? Claro que não! Com cola de contato da Tec Bond, ela vai ficar novinha em folha e vou utilizar por muito tempo ainda. Se liga nessa dica maravilhosa pra você consertar os seus calçados de forma rápida e fácil. E aí, depois que secou essa cola, de um dia pro outro, claro, tá? Tem que dar tempo aí pro processo. Eu apliquei um pouquinho de cola instantânea por baixo ali no seu lado pra dar uma reforçada aí na situação, tá? Gostei muito do resultado. Deixa aí seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tec Bond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Eu tenho recebido muitas perguntas, dúvidas dos novos inscritos do canal e também pessoas que já estão aqui há mais tempo, querendo saber detalhes das apostilas e como comprar. Então, esse vídeo é pra você que quer adquirir as apostilas da Flávia Martins. As apostilas estão disponíveis para venda em um site. Elas são enviadas por e-mail após a confirmação do pagamento. É muito prático, seguro. Você pode comprar mesmo morando fora do Brasil, tá? E aí, você imprime em casa, no trabalho ou no comércio da sua cidade. Tem um link de pagamento para cada uma das edições e tem também o link de pagamento para o kit completo, porque a maioria dos clientes preferem comprar todas as apostilas de uma vez só. Mas fica aí a seu critério, tá? Esses links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, pra você clicar e já cair direto lá na página de vendas. Depois que imprimir, você pode encadernar as apostilas separadas ou todas juntas, como se fosse um livro, tá? Você consegue esse serviço em lojas que fazem impressão de trabalhos escolares. E fica prático pra você usar as apostilas aí no dia a dia. Os valores das apostilas são 1ª edição R$15,00, 2ª edição R$10,00, 3ª edição R$5,00 e a 4ª edição está com promoção de lançamento por apenas R$10,00. Corre que ainda dá tempo, tá? Tá com desconto de 50% e eu não sei até quando que eu vou conseguir segurar esse preço promocional. Os links de pagamento estão aqui na descrição, você clica e já cai direto lá na página, é um site super seguro, tá? E você vai efetuar a sua compra em poucos minutos e aí já estará aí com as apostilas, tá? E se por acaso você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do e-mail Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo!